Música A Comissão da Pessoa com Deficiência da Alerje quer aproximar o Parlamento dos Conselhos de todo o Estado para garantir a implementação de políticas públicas em benefício da população com deficiência. Nesta terça-feira, o grupo se reuniu com representantes dos Conselhos Municipais e do Conselho Estadual a fim de fortalecer o trabalho desenvolvido por essas instituições. Segundo o deputado Marcelo Cabelereiro, presidente da comissão, é fundamental estabelecer um diálogo permanente em prol das pessoas com deficiência no Estado. A gente quer criar, ouvir todos vocês para que a gente possa não só estar criando projeto de lei, mas também obrigar aquelas leis no Estado que elas sejam cumpridas. E a gente tem que melhorar a qualidade de vida dessas pessoas para que elas tenham os mesmos direitos que nós temos. A representante do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Valença falou das dificuldades para conseguir o apoio da Prefeitura. Ela deu exemplo de uma lei que já foi sancionada, mas ainda depende de regulamentação do Executivo. Uma representante da comissão até abraçou a ideia, levou para a votação, foi votado, o prefeito sancionou, já é lei municipal, a Bengala Verde aqui em Valença, mas não há divulgação, porque ficou como responsabilidade do Executivo a divulgação. Não há divulgação. Então, assim, eu tenho tentado. Mas aqui não é muito fácil, não. De acordo com Cristiane Rocha, do Conselho da Pessoa com Deficiência de Teresópolis, essa dificuldade de diálogo com o poder público também é uma realidade na região serrana. Segundo ela, o descaso com os conselhos é muito grande e eles não têm funcionários para as ações nem políticas públicas. Essa dificuldade de ter um diálogo entre o Executivo, o Legislativo também, o Conselho, é muito grande. Então, a gente se sente sem apoio. Conseguimos essa vacinação aí com muita dificuldade, graças às articulações do Conselho, à insistência, junto com as associações aqui em Teresópolis, que trabalham com a pessoa com deficiência, estão envolvidos na causa. Então, foram, assim, três meses de muita luta para a gente conseguir. Para a presidente do Conselho Estadual, o apoio da alérgia é fundamental para elaborar com os gestores políticas públicas para as pessoas com deficiência. Os municípios estão precisando justamente disso, de apoio político, não só para a estruturação de funcionamento do Conselho. E hoje a gente vê que o ponto crucial é a acessibilidade para as assembleias, é a acessibilidade nos locais onde esses conselhos estão. muitas vezes é uma sala subdividida, que não tem acessibilidade física, que não tem disponibilidade de um computador ou internet estável. Então, são questões muito práticas e, ao mesmo tempo, tem a questão política, que dá subsídio para que a prática ocorra. Música